Fala aí, nação Azul Celeste, beleza? Aqui que é, vos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal, Cruzeirão Cabloso, e hoje, gente, mais um vídeo pós-jogo aqui pra vocês, Cruzeiro venceu o Brusque 2x0, jogo do Mineirão, uma festa maravilhosa, uma festa lindíssima, né, da torcida cruzeirense, isso aí foi muito legal da gente se ver, né, e claro, mano, a gente espera aí, né, que tenhamos mais festas como essa aí, né, vai ter mais um jogo do Cruzeiro aí em casa, só que não vai ter, né, tanto alvoroço assim, no meu ponto de vista, porque, né, já acabou o campeonato pra gente praticamente, né, não tem mais nada pra disputar, né, beleza, né, mas foi lindo demais a gente ver a festa, né, a despedida do Rafael Sobbs, ele que tinha afirmado, né, que se o Cruzeiro vencesse, ele iria se aposentar, pendurar as sorteiras, né, seria o último jogo dele, infelizmente, né, ele se aposentou, mas felizmente a gente venceu, né, claro, todo jeito, a aposentadoria dele seria, né, nessa temporada, a gente já sabia disso, eu só não esperava que fosse hoje, sinceramente, eu esperava que não fosse hoje, né, mas o Cruzeiro, ele, ele conseguiu a vitória, o Rafael Sobbs jogou, né, fez ali a sua parte, ajudou dentro de campo, né, foi uma partida, assim, de despedida mesmo, né, o cara que é ídolo do clube, ganhou muita coisa aqui, né, ganhou duas Copas Brasil, o cara que tem muita história no Cruzeiro, né, e, claro, a gente sabe que o Rafael Sobbs é maior que muito clube por aí, né, e a gente sabe aí exemplos de clubes que o Cruzeiro, que o Rafael Sobbs é maior, né, o cara aí que tem muito título, não só por Cruzeiro, como outras equipes também. Né, a gente conseguiu administrar bem a partida, o Cruzeiro tomou alguns sustos durante o jogo, né, ali o Fábio fez grandes defesas, né, né, mas a gente conseguiu ali matar o jogo aí, fazer esse primeiro gol com o Vitor Leque, né, depois a gente ainda conseguiu fazer o segundo num golaço do Giovanni Piccolomo, que ainda vai aparecer pra vocês, né, o gol que foi no segundo tempo. Né, então a gente conseguiu aí essa vitória, chegamos aos 46 pontos, Cruzeiro assume agora a décima posição da Série B, a um ponto do Vasco, né, que é o nono, né, e se o Cruzeiro, essa aí já é a melhor posição do Cruzeiro na Série B toda, viu, se ele vencer em mais um, por exemplo, né, e é claro que a rodada está apenas começando, então ele pode ainda cair ou subir, né, subir mais não, mas ele pode perder posição, né, então tipo, ele pode aí, no meu ponto de vista, ele tem que se entregar mais ainda e continuar jogando pra tentar subir mais posições, né, só que eu entendo também agora porque, pô, já acabou, não tem mais nada a disputar, né, o time tá nessa aí, nessa certeza, pô, a gente sabe, né, que, pô, não tem muita coisa valendo, não vale nada do quinto ali pro décimo sexto colocado, é a mesma coisa, se você ficar em décimo sexto ou em quinto, você fica na Série B pro ano que vem. Olha esse golaço do Giovanni Piccolomo, galera, que golaço do Giovanni Piccolomo, que tá com o contrato acabando e a gente fala aqui que ele tem que ser um dos que o Cruzeiro precisa renovar, né, e é um grande jogador, né, a gente sabe que, pô, ajuda muito a gente dentro de campo, né, e hoje foi importantíssimo também, né, olha essa defesa do Fábio, mano, olha essa defesaça do Fábio, cara, o Fábio tá salvando o Cruzeiro demais, né, e é um goleiro aí que também deve permanecer pra próxima temporada. E assim, mano, o Cruzeiro conseguiu essa vitória, muito importante, grande resultado, né, a gente conseguiu administrar bem a partida ali, gols de Vitor Lec e também, né, do Giovanni Piccolomo. O Cruzeiro, no segundo tempo ali, entrou o Vitor Roque, uma coisa interessante também, foi legal de se ver o Vitor Roque jogando, ganhando oportunidades, né, e claro, mano, muito bacana mesmo aí, né, de ver a partida, né. Então agora bora pra classificação, a gente já viu os melhores momentos, né, eu quero só mostrar a classificação aqui, né, porque, assim, mano, a gente sabe, né, sobre, né, todo ali, a Alvoroço e tudo mais, né, só que o Cruzeiro, né, ele ficou aqui em décimo lugar, pulou algumas posições, ele tava, se eu não me engano, aqui em décimo segundo, né, mas aí já tinha algumas equipes jogadas, aí ele tinha caído em uma posição, mas com a vitória ele foi pra décimo aqui, né, a rodada está apenas começando, então ele pode ser ultrapassado ainda aqui por Vila Nova, Sampaio Correia, né, no máximo, né, até o Sampaio Correia pode chegar nele aqui, o Sampaio Correia pode empatar em pontos, né, mas meio que passa a gente no critério de desempate, né, porque eles têm 11 vitórias, a gente tem 10, eles podem, se eles passam a gente, eles têm que ir a 12 vitórias, então aí ficam com 12 vitórias a mais, só que não importa muita coisa, o Cruzeiro se garante aí na série do ano que vem, né, é claro que a gente tem um planejamento totalmente diferente pro próximo ano, o Cruzeiro tem a ideia de ficar, né, um time forte pro ano que vem, brigar por acesso, né, e isso é uma coisa que tem que ser do campeonato inteiro, né, e eu uso sempre como exemplo o Goiás aqui, ele tá em quinto, né, mas ele tá em quinto, só que o CSA, por exemplo, já jogou, CSA empatou, se o Goiás empata, ele pula pra quarto de novo, né, só que tem CRB Guarani geral aqui, mas vocês estão me entendendo, né, os caras empataram os últimos 4 jogos na série B, o Goiás, se ele vencer aí, mano, ele, mano, ele tem uma gordura muito boa, então ele tá safe, mano, empatou os últimos 4, né, ele tem muito empate, tem 13 empates, o Cruzeiro tem 16 empates, o Cruzeiro, né, então meio que assim, pô, você vê que empatar não é tão ruim assim, se você fizer isso o campeonato inteiro, né, lá na frente, conseguir muitas vitórias também, né, o Cruzeiro tem apenas 10 vitórias, o Goiás, ele tem 14, né, se ele tivesse aí 4 vitórias a mais, já mudaria muita coisa, né, desses 3 empates de diferença, se ele tivesse 4 vitórias, já dava uma gordura a mais, a gente conseguiria até brigar pelo acesso, né, então assim, mano, é claro, né, no Cruzeiro, no ano que vem, eu acho que fazer um planejamento desse, se você começar desde o início da série B forte pra brigar pelo acesso, é o certo, e você tem que fazer um campeonato longo, e constante, né, não adianta você falar, pô, ah, passou 10 soldados e agora eu vou começar a jogar, ou ah, passou, né, 20 e eu vou começar a jogar agora, não existe isso, você precisa de uma campanha bem regular, o que é bem difícil pra você fazer, claro, equipes algumas fazem, como o CSA tá fazendo agora, o Botafogo fez, né, e já vão subindo aí, né, mas você vê que a maioria aqui é mais constante, como o Curitiba, o Bahia, ou a equipe do Goiás mesmo, o CRB, o Guarani, que tão aqui na briga, né, aí é muito raro você ter uma equipe que se destoe assim, né, então, mano, grande partido do Cruzeiro, grande vitória, 2x0, selou, grande festa da Nação Azul Celeste lá no Mineirão, e é uma coisa assim pra gente meio que deixar de cartão de visita pra SAF, né, pro investidor também, né, a gente sabe que esse é o projeto do Cruzeiro, achar alguém que meio que queira comprar o clube ali pra meio que, né, abusar disso, né, meio que você abusar de uma marca, a marca Cruzeiro, a torcida, a Nação Azul, e a gente, claro, vai apoiar totalmente, né, eu até falo muito aqui que a gente meio que quer um cara desse, que quer um entretenimento, que quer um time competitivo, brigar por título e a torcida gigante apoiando, né, porque aquele cara que vai vir assim pra ficar fazendo jogador e vender jogador, eu acho que não é uma coisa que compense muito no futebol brasileiro, né, e assim, mano, eu acho que é mais difícil o próprio Cruzeiro tá buscando o cara do entretenimento, que vai querer título e vai querer um projeto bacana de vencer, né, e isso é o que a torcida vai apoiar, a gente vai tá lá sempre, todo dia, todo jogo empurrando, e claro, vamos pra cima, beleza? Beleza, então, Cruzeiro garantido na Série B, acabou a luta contra o rebaixamento, e agora ele tem, tipo, muito pouco, muitas poucas chances aí de ser rebaixado, né, e aí se o Londrina não vencer, se o Londrina perder de nome dessa rodada, aí praticamente acabou mesmo, né, a gente aí, por exemplo, tem mais aí três jogos, né, aí então é 12 pontos de distância, claro que não acabou, a gente tá aí a 8, né, mas é meio que eles usam isso aí meio que como, né, projeções e números, né, é claro que, por exemplo, outras equipes podem alcançar, só se esses aqui tudo vencer, né, então a gente meio que pode olhar, são seis times entre Cruzeiro e Z4, né, então é mais um fator aí que ajuda demais, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau!